PALAVRAS DIÁRIAS DE DEUS LUGARES FAZER O QUE RESISTE A MIM, ME CALUNIA E QUE ME BLASFEMA. POR CAUSA DAS SUAS ATITUDES E DA SUA HUMANIDADE, EU MERAMENTE LES FORNEÇO UMA PEQUENA PARTE DE PALAVRAS QUE SÃO MUITO IMPORTANTES PARA VOCÊS COMO MEU TESTE ENTRE A HUMANIDADE. SÓ É AGORA QUE EU VERDADEIRAMENTE CONFIRMO QUE DECISÕES E PLANOS QUE EU FIZ ESTÃO DE ACORDO COM O QUE VOCÊS PRECISAM, E ALÉM DO MAIS, CONFIRMAM QUE MINHA ATITUDE EM RELAÇÃO À HUMANIDADE ESTÁ CORRETA. SEUS MUITOS ANOS DE AÇÕES PERANTE MIM, ME DERAM A RESPOSTA QUE EU NUNCA TINHA RECEBIDO ANTES. E A PERGUNTA A ESSA RESPOSTA É QUAL É A ATITUDE DO HOMEM PERANTE A VERDADE E O VERDADEIRO DEUS? O ESFORÇO QUE EU DESPEJEI SOBRE O HOMEM PROVA A MINHA SUBSTÂNCIA DE AMAR O HOMEM. E AS AÇÕES EFEITOS DO HOMEM PERANTE MINHA PRESENÇA TAMBÉM PROVARAM A SUBSTÂNCIA DO HOMEM EM DETESTAR A VERDADE E SE OPOR A MIM. EM TODO O MOMENTO EU ESTOU PREOCUPADO POR TODOS AQUELES QUE ME SEGUIRAM. NO ENTANTO, NUNCA AQUELES QUE ME SEGUEM SÃO CAPAZES DE RECEBER MINHA PALAVRA. SÃO COMPLETAMENTE INCAPAZES DE ACEITAR ATÉ QUALQUER SUGESTÃO QUE VENHA DE MIM. ISSO É O QUE ME ENTRISTECE MAIS DO QUE TUDO. NINGUÉM JAMAIS É CAPAZ DE ME ENTENDER E, ALÉM DO MAIS, NINGUÉM É CAPAZ DE ME ACEITAR, APESAR DE MINHA ATITUDE SER SINCERA E MINHAS PALAVRAS SÃO GENTIS. TODOS ESTÃO FAZENDO O TRABALHO CONFIADO POR MIM DE ACORDO COM SUAS INTENÇÕES ORIGINAIS. NÃO BUSCAM MINHAS INTENÇÕES, MUITO MENOS PERGUNTAM QUAIS SÃO MEUS PEDIDOS. CONTINUAM ALEGANDO QUE ME SERVEM COM LEALDADE AO MESMO TEMPO EM QUE SE REBELAM CONTRA MIM. MUITOS ACREDITAM QUE VERDADES QUE SÃO INACEITÁVEIS A ELES O QUE ELES NÃO PODEM PRATICAR NÃO SÃO VERDADES. PARA TAIS HOMENS, MINHAS VERDADES SE TORNAM ALGO A SER NEGADO E DEIXADO DE LADO. AO MESMO TEMPO, EU ENTÃO ME TRANSFORMO NAQUELE RECONHECIDO PELO HOMEM APENAS EM PALAVRA COMO DEUS, MAS TAMBÉM CONSIDERADO UM FORASTEIRO QUE NÃO É A VERDADE, O CAMINHO OU A VIDA. NENHUM CONHECE ESTA VERDADE. MINHAS PALAVRAS SÃO PARA SEMPRE A VERDADE IMUTÁVEL. EU SOU O SUPRIMENTO DE VIDA PARA O HOMEM E O ÚNICO GUIA PARA A HUMANIDADE. O VALOR E O SIGNIFICADO DAS MINHAS PALAVRAS NÃO SÃO DETERMINADOS POR SEREM OU NÃO RECONHECIDOS SOU ACEITOS PELA HUMANIDADE, MAS PELA SUBSTÂNCIA DAS PALAVRAS EM SI. MESMO QUE NENHUMA ÚNICA PESSOA NESTA TERRA POSSA RECEBER MINHAS PALAVRAS, O VALOR DE MINHAS PALAVRAS E SEU AUXÍLIO À HUMANIDADE SÃO INESTIMÁVEIS POR QUALQUER HOMEM. PORTANTO, QUANDO ENFRENTADO PELOS VÁRIOS HOMENS QUE SE REBELAM CONTRA AS MINHAS PALAVRAS, REFUTAM-NAS, OU SÃO COMPLETAMENTE DESDENHOSOS DELAS, MINHA POSIÇÃO É APENAS ESTA. PERMITA QUE O TEMPO E OS FATOS SEJAM MINHA TESTEMUNHA E MOSTREM QUE MINHAS PALAVRAS SÃO A VERDADE, O CAMINHO E A VIDA. PERMITA QUE MOSTREM QUE TUDO O QUE EU DISSE É CERTO, É AQUILO COM QUE O HOMEM DEVE SE PROVER, E ALÉM DO MAIS, AQUILO QUE O HOMEM DEVERIA ACEITAR. VOU PERMITIR QUE TODOS AQUELES QUE ME SEGUEM CONHEÇAM ESTE FATO. AQUELES QUE NÃO PODEM ACEITAR MINHAS PALAVRAS POR INTEIRO, AQUELES QUE NÃO PODEM PRATICAR MINHAS PALAVRAS, AQUELES QUE NÃO PODEM ENCONTRAR UM MOTIVO EM MINHAS PALAVRAS, E AQUELES QUE NÃO PODEM RECEBER SALVAÇÃO POR CAUSA DAS MINHAS PALAVRAS, SÃO AQUELES QUE FORAM CONDENADOS POR MINHAS PALAVRAS, E ALÉM DO MAIS, PERDERAM MINHA SALVAÇÃO, E MINHA VARA NUNCA IRÁ SE AFASTAR DELES. AQUELES QUE NÃO PODEM RECEBER SALVAÇÃO POR MINHAS PALAVRAS,